MÚSICA Fala aí meus opus mafusinhas, aqui quem tá falando é o Mario Mentira, aqui quem tá falando é o Né galera E sejam bem vindos a mais um vídeo galera Dessa vez eu tô num vídeo um pouco diferente Vocês vão entender daqui a pouquinho porque que é um pouco diferente Vocês viram pelo título né, porque é um pouco diferente Eu vou basicamente ensinar pra vocês como ser o Mario no Minecraft Sem usar mod, sem usar nada, apenas com um command block Então vamos lá Então é o seguinte galera, antes de mais nada Eu tô aqui no mundo plano, no mundo bem planinho pra né Porque sei lá, porque eu gosto E é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é isso daqui ó Você vai colocar barra give, o teu nome inemafu Aí você vai colocar o C, aí você vai colocar o M aqui E vai fazer command block Você vai fazer o give de command block Vai pegar um command block pra você E é só disso que você precisa Você vai pegar esse command block Vai colocar no chão E tem um comando Que eu pego um botão também Porque um botão é bem útil né Vai precisar de um botão É, e o comando eu deixei na descrição pra vocês, tá bom? Vocês podem conferir na descrição que tá o comando Vocês tem que executar Eu só vou dar um ctrl v aqui Que eu tô com o comando coisado Coisado não, pra ser certo colado né Então vamos lá, pera aí Pronto, dei o ctrl v Tá aqui e pum Ó lá, sai um monte de command block galera Um monte, um monte, um monte E vai formar essa torre enorme aqui Igual vocês podem ver Aqui ó, pera aí Ó, deixa eu tirar do game mod Game mod 0 E vamos lá Eu vou dar barra clear no meu inventário também E vamos lá Ah não, eu preciso do game mod 1 Não posso colocar no game mod 0 ainda Quando vocês dão uma olhada Aqui já tem todos os comandos Que eu posso usar e tal Pra ser o Mario Vocês vão ver daqui a pouquinho, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês O que cada comando faz O que cada um faz Eu vou falar pra vocês Antes de ser o Mario Então vamos lá É galera, é o seguinte Tem esse primeiro comando Que ele tira essa máquina inteira aqui E tira todos os efeitos Pra você ser o Mario Essa daqui é basicamente Um comando dando mérito A quem foi que fez The Red Engineer E essa daqui é o comando Pra brincadeira começar Então vamos lá Deixa eu tirar aqui do game mod Vou colocar no game mod 0 Dar barra clear no meu inventário de novo Pra tirar essa laje daqui E bum Ó lá, pronto Ganhei um monte de bagulhinho aqui ó Bricks Ganhei um monte de coisa E já tô como o Mario Agora já sou logo o Marião e tudo mais Então a gente vai fazer o seguinte A gente primeiro vai ter que colocar É, cadê Peraí Level Starter Tá vendo isso aqui Level Starter Eu vou colocar aqui Aí vai morrer esse bichinho E vai ser um negócio Pra começar o level É, isso daqui tem como Você construir um level enorme Aí assim que você passar aqui por cima É, você vai pegar A armadura do Mario As coisas do Mario Ficar com o poder do Mario E assim você pode construir Seu level Exemplo É, eu posso pegar aqui Eu tô com esses tijolos aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui A pouquinho o tijolo faz, tá É, eu posso colocar o tijolo aqui Aqui tem a coin lock block Eu coloco ela aqui ó Tem lock block e tudo mais É, é muito da hora É, é muito da hora isso aqui Aí eu posso vir vindo Colocar um negócio aqui Eu posso fazer o mapa inteirinho Pra mim do Mario Sem usar mod nem nada Basicamente é isso daí Que o mod te ajuda No caso, o mod não Ah, esse negócio aqui te ajuda No caso o command block Então com os dão molhado Eu posso fazer tudo do Mario aqui ó Igual, quando ele pula e bate ali Eu posso fazer a mesma coisa aqui Vocês vão ver daqui a pouquinho E além disso Das negócio aqui tem os Goombas Tão vendo na frente Eu coloquei Goomba Então pra quem não sabe Goomba é um mob É, no caso é um bicho do Mario Então eu posso pegar E posso colocar ele aqui no chão Tá vendo ó Ó, um Goomba Aí o Goomba vai pra lá Outro Goomba O Goomba vai pra cá Outro Goomba não Aqui é um coin tá Então você coloca esse coin Geralmente esse coin Ele dá quando você quebra Aquelas look blocks daqui ó No caso essa look block daqui Como vocês podem ver Se você quebrar ela Vai vir coin Vocês vão ver isso daqui a pouquinho O que eu acho mais legal do mod É isso daqui cara Esse esquema de look block Porque sinceramente O Goomba galera Eu não gostei muito Ele não tem nada demais É um Goomba Você pisa e mata tá ligado Tipo você pega aqui Tem um Goomba Eita E também ele te mata Tem essa coisa Se o Goomba passar por cima de você Ele te mata Mas também você pisa E mata o Goomba Aí aliás Se você clicou nesse negocinho aqui ó Você já pegou o início É automaticamente Quando você passa Quando você morre Você já vem com a armadura inteira do Mario Então você não perde a armadura do Mario Se você morre Você ainda ganha a cabeça do Mario Que é o que tá com você aqui O Goomba basicamente A gente tem que ficar desviando dele Porque ele é um bicho que mata O Goomba vem pra cá Então aí vem de você Usar sua criatividade Colocar um monte de Goomba no mapa Fazer um monte de coisa Fazer coisas legais aqui Então vamos lá Agora eu vou colocar a bandeira Pera aí Não né Aqui é aqui Aqui ó Bandeira aqui galera Flag aqui Flag é bandeira Terceiro é bandeira A gente pega aqui E pum Coloca a bandeira aqui viu Ele mata o Villager E vem uma bandeirona enorme Que eu não faço a menor noção De como é que é feita É muito da hora cara Muito bonita mesmo É agora vamos lá Game Mod 0 E deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho De como funciona o mod Vamos lá É como todo mundo sabe O Mario não pode quebrar isso aqui né Ó não quebra Não quebra Mas vamos ver se daqui a pouco ele quebra Aqui quebra Aqui quebra se eu pular E vamos lá Eita Vem logo o cogumelão moleque Vem logo o cogumelão A gente pega o cogumelo Caraca peguei o cogumelo Agora vocês vão ver O da hora do mod cara Que eu achei muito legal É quando você pega o cogumelo No Mario normal Você pode quebrar as coisas né Então ó Ó Ó Ó Ó E você quebra mano Agora você quebra tudo Ó lá ó Quebra tudo aqui ó Quebra tudo 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 Que coisa você quebra E aliás Quando você pega o cogumelo Tem Lucky Block Que se torna tipo inviável Tá ligado Que não é nada a ver agora pra você Que no caso aqui Vem conha Alguma coisa assim Você não vai pegar ela as vezes Mas olha só Mano o negócio do cogumelo É muito bacana Ele te dá também vida Essas coisas É bem legal É bem estilão Mario Aí você vem aqui E pulou Aí você vai lá e pega a bandeira Complicado é você pular lá Viu Pulou Passou Pegou a bandeira E você basicamente Passou a fase Toda vez que você passar a fase Ele vai fazer esse negocinho aqui De soltar um monte de fogos E tudo mais pra cima Então galera Ah Aí aliás Assim que acontece aí Você perde um efeito Do cogumelozinho Mas enfim galera É um mod muito simples Mod não Pra ser certo Um command block Se fosse mod Não ia ter graça Mod todo mundo sabe Que tem facinho aí Mas enfim galera Esse é um command block Do Mario Muito da hora E muito diferente E aliás Quando você ganha ali Eu acho que vocês perceberam Você perde o efeito Tá vendo Eu perdi o efeito de Mario Agora eu não sou mais Mario Eu posso tirar a armadura inteira do Mario Eu só tenho só o vida extra Que foi o que o cogumelozinho me deu Assim que você passa da fase Você perde tudo do Mario Então a partir do momento Que você passa Eu vim aqui Eu comecei a fase Eu sou o Mario Se eu vim pra cá E passar a fase Olha lá Se liga Passei a fase Pera aí Não sou mais o Mario Tá vendo Eu perco os efeitos do Mario O Mario tinha super pulo Tinha a saturação Essas coisas Eu perco o efeito dele O Mario tem um super pulo de 4 Vou mostrar pra vocês Nossa pegou muito umas palavras Vou pegar pra vocês O que o super pulo dá O Mario tem saturação E esse super pulo Que é tipo 4 negocinhos E se você tirar a armadura dele Ela simplesmente volta É a armadura infinita Não tem como você tirar traduzindo Então olha só Pulou aqui Passou Perdeu os efeitos do Mario Eita rapaz Agora não foi não Bugou? Não buga não Ou só se eu já passei demais Aqui Já buguei tudo Acabei com o mapa Mas é isso aí galera Caso você tenha gostado Não esquece de deixar o seu gostei Que me ajuda imensamente muito Deixa o seu comentário também Porque eu leio todos os comentários E muito obrigado por ter assistido galera É nóis Amo vocês Abraços e Falou Tchau 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 Amaiu